Jonas Belé, Jonas Belé! Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal mais do mesmo Mágico do Brasil. É isso aí, tamo junto, gurizada. E hoje vai ser as nove moedas antigas mais raras, segundo a minha opinião. Porque tem moeda, pessoal, que a gente não tem acesso, entendeu? Então é uma raridade, muito joida, né? No qual eu gosto, eu gosto, né? Mas eu vou mostrar algumas que são possíveis e algumas que são impossíveis, né? Para você. Então, muitas pessoas chegam na minha loja aqui e falam Jonas, tu entende se minhas moedas valem no vale, pessoal? É uma pergunta medíocre, né? Desculpa falar isso, mas se o cara trabalha 10, 12 anos numa área e principalmente no meu foco brasileiro ele não sabe quantas moedas valem, então ele está ali fazer o quê? Se tu chegar num mecânico lá com um Corsa, que é um carro popular e ele não souber arrumar o motor de um Corsa, tu entende? Não tem explicação porque ele trabalha 10 anos na mecânica e não souber arrumar o motor de um Fusca, de um Corsa, de um, sabe? De um carro que é costumeiro, está na loja dele. Então, hoje eu recebo isso a pergunta, né? Se as pessoas fazem para mim, né? Tirar onda da minha cara, o quê? Ou tu leva para o lado das pessoas que não têm noção? Lá, qual lado que eu levo. Mas eu levo na esportiva, né? Porque, pessoal, só da pessoa vindo na minha loja, mesmo que ela venha para me criticar, ela vem aqui. É um ato legal, entendeu? Toma um cafezinho comigo, a gente ri, brinca. É muito bacana. Tenho recebido muitas pessoas legais aqui, como tem vindo pessoas. Sabe? Jonas, eu gostava de ti, agora eu gosto mais ainda. que alegria ser teu amigo presencial, né? Porque hoje em dia as amizades são tão virtuais, as amizades são tão, né? Esse dia, pessoal, eu tive a honra, tá? Ter recebido aqui um amigo lá da... Ele é lá de Pernambuco. Pernambuco. Eu falei para ele que estive em... Eu estive já em Pernambuco ali na Porta de Galinhas, eu estive ele lá na cidade e tal, fiquei no Hotel Manibu. Contei minha história no meu casamento, quando casei, né? E ele veio, ele e a esposa dele aqui, ele veio visitar a filha dele em Porto Alegre e tirou um dia da visita, do roteiro dele, que eles iam visitar a Gramado, esse lugar e tal, para vir aqui me visitar. Se você assiste no vídeo, comenta aí embaixo, meu amigo, tá? Veio ele e a esposa dele, fez uma compra aqui comigo, comprou uns álbuns, comprou uns catálogos, gastou aqui comigo, se divertiu, me tomou um cafezinho. Cara, que honra, velho! Lá do Pernambuco, me visitar a filha, ele veio tirar um tempo e me visitar aqui. Isso aí não tem preço que pague. Isso aí não tem, tá? Então eu agradeço as pessoas que têm acreditado tanto no meu trabalho. Claro, vocês sabem, essa moeda aqui vai ser a nona que eu vou falar, tá? As nove, top. Por quê? Ela é tão rara assim? Não, ela tem um defeito nela e eu vou colocar no top nove para você ver. Ela é comum, pessoal. Eu vendo ela a 10, 20 pilham no meu grupo. Mas essa com defeito aqui, eu vou pegar no mínimo uns 200 reais e vou dizer para você... Roscou a língua aqui, ó. Mas, ó, eu vou dizer para vocês por que ela vale mais que os 20 reais. Ela tem um defeito, tá? Então você aguarda aí até o final do vídeo para você saber que defeito e ver se a tua que não tem em casa também não tem esse defeito aqui. Ok? 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 Então, antes de eu fazer uma propagandinha, é rapidinho, é menos de 50 segundos, 30 segundos. Só porque minha loja está localizada aqui na frente da prefeitura, meus filhos, pode... Cachoeirinha. É o prefeitura de cachoeirinha. É isso aí, ó. Lá é o camelódromo, certo, pessoal? Certo, pessoal. Cachoeirinha. Aqui embaixo da minha loja tem uma barbearia que abriu agora e aqui em cima você vai ver um placão fora, fora aqui da loja Mundo do Mismático. É loja Mundo do Mismático para vocês, tá? Então, você pode estar chegando aqui. Mas, Jonas, o que você faz aí na tua loja? Além de gravar para vocês, além de gerar conteúdo em dois canais do YouTube, mais o Instagram, arroba Jonas Belé, além disso, eu compro aqui na loja, vendo e avalio coleções. Compro, vendo e avalio coleções. Cédulas, moedas e medalhas. Chega mais que isso é numismático. Chega na loja, chega junto comigo, Jonas. Nós vamos fazer um belo de um trabalho na região aqui. Nós vamos... Aqui, região, tem loja sim. Essa loja representa o pessoal de Cachoeirinha, o pessoal de Gravataí, o pessoal de Porto Alegre, Canoa, Sapucaia, São Leopoldo, Alvorada, Viamão, Uisteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Serra Gaúcha. Pode chegar aqui, em seis cidades vizinhas aqui, que essa loja representa a todos vocês. Chega! Acabou onde as pessoas tinham que ir na internet pra comprar um coin holder. Tinha que ir na internet pra comprar uma pasta. Tinha que ir na internet pra comprar um sachê. Esperar chegar, não. Temos um ponto de encontro onde as pessoas podem, sim, formar sua coleção presencialmente, tá? Traz seus álbuns aqui, vamos completar moedinhas a partir de R$10, meu amigo. A partir de R$10, tu completa os teus álbuns, tudo aí. Então, vem com a gente que aqui você vai ser muito feliz, tá? É isso aí. Mas como a gente, a única coisa que eu ganho de lucro, vou dizer assim, é fazer minha propaganda, então eu tenho que fazer, né? Bom, chegou minhas moedas certificadas também. Pessoal, mandei 20 moedas pro exterior, chegou, tá? E eu vou colocar no site, você que tem interesse em comprar moedas certificadas pela PCGS, a empresa mais perto de nós aqui nos Estados Unidos, tá, pessoal? Tá graduada já, classificada, e está aqui. Vai pra loja virtual, você abre a descrição, tu vai achar como abre a descrição aí, vai estar o link ali, você entra na loja, compra lá seus catálogos, suas moedas certificadas. Eu vou colocar essa semana já pra vocês comprarem lá até 10 vezes no cartão de crédito, ok? Ou boleto ou Pix, certo? Então, olha só, hoje, pessoal, eu vou utilizar um catálogo diferente, né? Eu tenho utilizado muito catálogo de erros, muito catálogo de erros, mas hoje eu vou usar catálogo amigo, porque moedas antigas a gente fala com catálogo amigo, tá, pessoal? Que pega desde 1643 e vale por todo 2022, vale por todo 2022, certo, meus amigos? Então, você também compra o catálogo amigo lá na loja virtual, corre pra lá, tá? Bom, eu vou deixar essa pra ser o top 9, então, vou iniciar agora com o top 1, certo, pessoal? Top 1, vamos botar aqui. Bom, pessoal, top 1, top 9 antigas, eu vou começar aqui com o top 1, deixa eu mostrar aqui, top 9 antigas, pessoal, eu vou colocar uma só de ouro, tá? Porque o catálogo se baseia, ele começa sempre, tá? Com as moedas em ouro, tá? E depois, ela vem pra prata, pro cobre, depois pro bronze, eu vou começar, tá? Escolhendo por metais, então, pessoal, eu vou começar com a peça mais rara do ouro, lógico, se eu falar as top 9, eu vou usar as mais raras, né? Então, pra nós chegar num valor bem expressivo, até quanto que eu vou fazer aqui, eu nem sei se eu vou saber fazer na calculadora, porque é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas, ó, vamos ver se vocês me ajudam aí, né? Pra mim poder achar ela aqui, ó, a mais rara é a peça da coroação, então, uns dizem que não é a mais rara, mas é a mais cara, pelo menos, eu tenho certeza que ela é a mais cara, tá, pessoal? Então, ó, vamos pegar aqui, a peça da coroação, 1600, se nós achamos a bichinha aqui, ó, 1800, vamos ver aqui, 1822, aqui ela, se nós achamos ela aqui, aqui, ó, aqui tá, essa é a peça, até que é o símbolo aqui do canal, né? Ela é o símbolo do canal, tu vai ver a imagem do nosso canal, carrega a moeda mais cara, já que eles não querem falar que é a mais rara, né? Tem gente que acha que tem que moeda mais rara que ela ainda, bom, pessoal, ela foi cunhada, 64 peças, todo mundo sabe que Dom Pedro, primeiro no dia da coroação, viu, mandou confeccionar uma moeda, e por o seu busto estar nu na moeda, essa parte tinha gostado de tampar, antigamente, né? e aí ele viu que estava nu, ele mandou parar de ser cunhada a moeda, mas já tinha 64 sendo feita, foi para a rua, 16 são conhecidas, tá, pessoal? E a última foi vendida por cerca de 500, você está na internet, pode entrar no leilão, foi um leilão americano que fez, vem aqui xingar nos comentários, não sabe o que faz você, vai buscar informação antes de ficar xingando aí, tá? Tá ok? Porque a moeda, meu amigo, a moeda foi vendida por 500 mil dólares nos Estados Unidos, um dos melhores leilões dos Estados Unidos, então, ó, 500 mil dólares, 5 vezes 5, 25, 250, 2.500, 25 mil, 250 mil, 2 milhões e 500 mil, 2 milhões e 500 mil, chama, chama, na pressão, chama na pressão, é isso aí, chama na pressão, então, chamamos na pressão aqui, a de ouro, vamos botar a mais rara que tem, é a peça da coração, fique com essa linda imagem, já temos no top 1, 2 milhões e 500 mil reais, caraca, você vai achar uma moeda dessa aqui, eu ia viajar, lá com as praias do Nordeste, passar uns 30 dias, só comendo caminhão, coisa boa, nem saber trabalhar, por um ano, ia, né, encostar o burro na sombra, ia, curtir a vida, rapaz, que que é isso, é bom a gente descansar um pouco, bom, pra, o top 2, eu quero usar, o patacão mais raro que existe, patacão, vocês sabem que é o 960 reais, e não é por apelido assim, vou dizer, tem um sentido, tu só acha uma moeda grande, patacão, 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 o patacão é por quê? Por quê? O 320 equivalia a uma pataca, o 642 pataca, e o 960 equivalia a três patacas, então, carinhosamente, eles apelidaram de patacão, tá, carinhosamente, eles apelidaram de patacão, né, ao invés de falar três patacas, ele é conhecido como patacão, certo, meu povo? Ó, essa moeda aqui, não, aquela rara, pessoal, que tem que sair um documentário no jornal, é essa aqui, 1819B, né, vamos achar ela aqui, 1819B, esse eu acho aqui, R, ó, não, aqui já estamos no império, eu quero aquela da reportagem, ó, aqui, essa aqui é da reportagem, porque, olha só, vocês lembram, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vocês lembram quando a Record, o SBT, não me recorda agora, foram na casa do cara que criou esse catálogo aqui, o nosso grande amigo, Flávio Barbosa, Rebouças, quem lembra essa reportagem na TV? Ele tinha essa moeda aqui, ele tinha na sua coleção, até o livro dele, que é as variantes do Patacão, das bases do Patacão, da Bahia, tá, pessoal, ele simplesmente botou todas as variantes que tem de erro na Bahia, então ele era um grande colecionador, um dos maiores estudiosos, infelizmente faleceu agora, um tempo atrás, mas ele era um dos maiores estudiosos, Flávio Barbosa, Rebouças, fica aqui em homenagem, a esse grande Numes Mata, um dos maiores que já teve no Brasil, ele fez esse livro maravilhoso, e vários outros, né, sobre cobre, ele tava pra lançar também outros projetos maravilhosos, mas tudo bem, vamos voltar a reportagem da TV, no qual, um amigo dele ofereceu um apartamento em frente ao Copacabana, né, na frente do Rio de Janeiro, lá, na frente do Copacabana, e ele não quis trocar o apartamento por essa moeda aqui, quem lembra? O apartamento na época era avaliado em 300 mil reais, na época, muitos e muitos e muitos e muitos anos, né, hoje valeria milhões, né, então ele não quis trocar, porque só tem três conhecidas, ainda era 960 reais, 1.819 B, né, Bahia, então pessoal, vamos colocar aqui, valor de mercado hoje, esse Patacão, vamos botar por baixo, uns 500, deixa eu ver aqui, ó, vamos continuar, a primeira deu, 2 milhões e meio, vamos botar aqui mais 500 mil, 5 mil, 50 mil, 500 mil, 3 milhões, tá, essa moeda aqui, por baixo, uns 500 mil hoje, o mercado valorizou, só tem três conhecidas, ela é raríssima, raríssima, eu tô fazendo as top, eu tô fazendo as melhores, né pessoal, depois eu vou baixar umas aqui, o nível, só pra, só pra vocês poderem ver, tá, só pra vocês se surpreenderem com o vídeo, esse é o top 2, tá, depois pessoal, vamos achar, umas 640 reais, bem raro aqui também, pra vocês poderem ver, ó, vamos ver se nós achamos, umas 640 reais, ó, vamos ver a mais rara aqui que marca, eu sei que eu já achei, umas 640 reais do Império, é muito rara aqui, quer ver, ó, aqui meus amigos, eita, que bicho pega aqui, né, ó, 640 reais, Império, tá, aqui da mesma linha do patacão, certo, uma pataca 320, duas patacas 640, 3 patacas 960 reais, olha isso aqui, gente, 150 mil, tá, só tem 118 unidades cunhada, raríssimo, é um patacão do Império, então, vamos botar isso aqui mesmo, no nosso top 3, vamos botar uns 640, porque essas moedas antigas, são as mais procuradas, tá, pataca, patacão, essas moedas aqui são uma loucura, quando aparece, é enchendo em cima, então, é moeda, eu vou ter que botar elas no top aqui, ó, mais, 150 mil, temos 3 milhões, 150 mil reais, em apenas 3 moedas, agora, vamos achar o top 4, vamos colocar o 320 também, por quê, ó, esse aqui só tem, 22 conhecidas, 22 conhecidas, caraca, velho, mano, que moeda linda, velho, que vontade de falar muita coisa aqui, mas não vou falar para não dizer bobagem, porque é muito lindo, a gente perde a linha, a gente perde o controle, que delícia, amigo Jonas fica maluco, botaram água aqui na bebida do amigo Jonas, ó, vamos botar 100 mil nessa aqui, tá, assim é dado, vamos dar ela por 100 mil, porque eu acho que é muito mais, quando não botou o valor, botou só 3 conhecidas, eu acho que vale muito mais, vamos botar aqui 150 mil, para não, para não, gente, 300, 3 milhões, 300 mil, eu estou falando de uma moeda, que só tem 22 conhecidas, tá, e vamos colocar também no top 5, tá, agora vocês querem uma moeda mais comum, pessoal, mais comum, vamos botar também uns 160 reais e um 80, depois a gente muda, as últimas, no top 5, top 5, e top 6, botei aqui, top 5 e top 6, vamos botar essas duas, 80 reais império, tá, valendo 10 mil, uma média aqui entre elas, 10 mil, e aqui valendo uns 10 mil também, olha, vocês veem, olha que delícia isso, quem tiver moeda assim, gente, chama nós aí para negociar, gente, ó, vamos botar aqui, 20 mil reais, tá, então 300, 3 milhões, 330 mil, mais, 2 mil, mais 20 mil, 3 milhões, 320 mil, no top 6, e agora, claro, vamos pegar o top 7, umas mais para cá, umas mais comuns, que tem muito valor também, certo, pessoal, uma, que eu gosto sempre de falar, que é fácil acesso, fácil de achar, muita gente tem o coletinho, tá pessoal, ela marca aqui, no mínimo mil reais, tá, bom estado de conservação, esse aqui, ó, coletinho, então o nosso top 7, certo, vou botar aqui, nosso top 7, é essa maravilha aqui, do coletinho, tá, ó, mais mil reais, vou botar aqui, ó, temos 3 milhões, 321 mil, e o nosso top 8, vamos botar, uma mais perto de nós aqui, claro, são milhares de moedas raras, mas eu estou botando as mais comuns, para vocês entenderem, que em todos os lugares, tem moedas, no nosso inox, também tem uma rara, que é essa aqui, para vocês verem, ó, também tem aqui, 5 centavos pescador, tá pessoal, ela marca, 500 contos, mais ou menos, essa moeda aqui, 5 centavos, 1990, então vou botar aqui, mais 500 contos, ó, e agora para encerrar, pessoal, para encerrar, para ficar um vídeo muito longo, eu poderia fazer muitos vídeos, mas a gente tem milhares, para mostrar para vocês, ah, por que que tem atua no top 9, a top 9 minha, é reverso horizontal, aí, mais uns 200, 300 contos, girou, reverso horizontal, vai para o leilão agora, segunda-feira, gostaram pessoal, então top 9, vamos colocar aqui, 3 milhões, ó, vamos botar aqui, mais de 200 reais, 3 milhões, 321 mil, 700 reais, 3 milhões, 321 mil, 700 reais, aí essa é a força, da numismática, claro, essas moedas são difíceis, muito difíceis, né pessoal, são moedas que a gente não vê quase, mas, isso é uma ideia para vocês verem, que tem muita moeda boa por aí, o pessoal não sabe, tá bom, fica com Deus, amanhã, vou fazer os top da semana aqui, esses vídeos vão estar legais, se inscreve, deixa o like, pede se você quer mais vídeos de moeda antiga, e eu vou mostrar todos para vocês,